Rondo sets it up, here's Allen with a deep three, yes! 2,561! And that is the NBA record! 10 de fevereiro de 2011, pouco mais de 10 anos atrás, o maior clássico da NBA, Celtics vs. Lakers, que haviam se enfrentado nas finais da NBA alguns meses antes, se enfrentavam no Tilly Garden em Boston. Ray Allen entrava naquele jogo com 2.559 cestas de 3 pontos na carreira e ele precisava de uma cesta para igualar e duas para superar Reggie Miller, até então o líder em cestas de 3 pontos convertidas na história da NBA. Ray Allen quis resolver cedo, ainda no primeiro quarto, faltando 4 minutos e 14 segundos, fez a cesta que o igualou a Reggie Miller. Alguns minutos depois, se tornou o líder do ranking 2.561 cestas de 3 pontos. Enquanto Ray Allen batia o seu recorde, um jovem de 22, quase 23 anos, chamado Stephen Curry, estava na sua segunda temporada na NBA. No dia 10 de fevereiro de 2011, nesse mesmo dia, ele jogava pelo seu time, o Golden State Warriors, contra o Phoenix Suns. Ele entrava nesse jogo com 245 cestas de 3 pontos na carreira. Ontem, 14 de dezembro de 2021, Stephen Curry converteu a sua cesta de 3 pontos número 2.974, ultrapassando o Reggie Miller e se tornando o jogador com mais bolas de 3 pontos na história da NBA. Aqui vem! O cenário do jogo de ontem, entre Warriors e Knicks, era esse. Stephen Curry entrava no jogo com 2.972 cestas de 3 pontos, uma a menos que Ray Allen. Exatamente o mesmo cenário de Ray Allen, 10 anos atrás. Uma cesta para igualar e duas para ultrapassar o Reggie Miller. Isso praticamente garantia que o recorde de cestas de 3 pontos seria quebrado nessa noite passada. Assim como Ray Allen, Stephen Curry parecia querer tirar esse peso das costas logo cedo. Com um pouco mais de um minuto de jogo, ele acertou sua primeira cesta de 3 pontos na primeira tentativa. No ataque seguinte, ele desperdiçou um arremesso que poderia ser o do recorde, mas não muito tempo depois, Andrew Wiggins fez o passe, isso mesmo que vocês ouviram, e Stephen Curry sedimentou seu nome no livro dos recordes. 2.974 cestas de 3 pontos, e contando, só até o final desse jogo foram mais 3. O quão impressionante é essa marca de Stephen Curry? Bom, a gente pode olhar por várias óticas, mas nesse vídeo nós vamos ver pela mais trivial de todas. Uma análise dos principais arremessadores de 3 pontos da história da liga. O quinto jogador com mais cestas de 3 é Kyle Korver. Ele acertou 2.450 cestas de 3 pontos na carreira, ao longo de 17 temporadas por 6 times diferentes. Para isto, Kyle Korver arremessou 5.715 vezes, com um ótimo aproveitamento de 42,9%. No ranking de todos os tempos de aproveitamento, Korver tem o décimo lugar. Ele liderou a liga 4 vezes em aproveitamento de 3 pontos, mas apenas uma vez em total de cestas de 3, na sua segunda temporada na liga aos 23 anos. O quarto colocado que deve se tornar o terceiro ainda nessa temporada é James Harden. Com 2.509 cestas de 3 pontos até hoje, ele está aqui muito mais pelo volume do que pela eficiência. Seu aproveitamento histórico de 36,3% não o coloca sequer no top 250 dos jogadores com melhor aproveitamento, mas o total dele foi turbinado por muitas temporadas pelo Houston Rockets, onde ele chutava de 3 pontos em qualquer oportunidade. Aliás, o seu número de tentativas de 3 pontos é o segundo maior da NBA, atrás apenas do Ray Allen. O terceiro colocado, pelo menos por hora, é o Reggie Miller. 2.560 cestas de 3 em 6.486 tentativas. Aproveitamento de 39,5%, que o coloca na posição 62 no ranking de aproveitamento, uma posição louvável para quem sempre arremessou num volume tão alto e também com arremessos de dificuldade imensa. O Reggie Miller jamais liderou a liga em aproveitamento, mas duas vezes em total de cestas de 3. O agora segundo colocado é Ray Allen. 2.973 cestas em 7.429 tentativas. Aproveitamento de 40%. Isso coloca ele com 47º melhor em aproveitamento, o que, para mim, é espetacular, visto que ele é o jogador com mais arremessos de 3 pontos na história da NBA. O Jesus Sherylsworth liderou a liga três vezes em arremessos convertidos e uma vez em arremessos tentados. E ele fez essa cesta, uma das cestas de 3 mais importantes da história da NBA, se não a mais importante. Chegamos a Stephen Curry. 2.977 cestas de 3 em 6.903 tentativas. Aproveitamento de 43,1%. Perceberam a diferença? Mesmo Kyle Corver e seu aproveitamento absurdo não conseguiu ficar acima de Steph. Com o aproveitamento de hoje, Curry é o sétimo melhor na história da NBA. O jogador que arremessa num volume jamais visto da linha de 3 pontos com arremessos dificílimos, muitas vezes com marcação dupla e até tripla, e também por vezes do meio da quadra, ainda consegue ser o sétimo melhor em eficiência da história. Isso é algo inimaginável. O Stephen Curry é o sétimo melhor em eficiência desdenhando dos arremessos, praticamente. Ele arremessa desequilibrado, ele arremessa de onde ele estiver, nos finais dos quartos, sem se importar com as porcentagens, e ainda assim, ele é o sétimo melhor da história em aproveitamento. Vamos ver os seis primeiros para comparar. Steve Kerr, seu treinador, é o primeiro com 45,4%, 1.599 arremessos. Hilbert Davis é o segundo, 44,1%, 1.651 arremessos. O terceiro é seu irmão Seth Curry, com 44%, 1.420 arremessos. Joe Harris é o quarto, 43,9%, 1.991 arremessos. Drajan Petrovic tem 43,7%, em 583 arremessos. Jason Capono é o sexto, com 43,4%, 1.054 arremessos. E aí vem Stephen Curry, com 43,1%, em 6.903 arremessos. Vocês entendem a dificuldade disso? Manter uma eficiência tão alta, com um volume tão alto? Pensem nisso. Por muito pouco, Stephen Curry não lidera ambos os rankings, o de total e o de aproveitamento. Para mim, isso é algo completamente impensável, e que automaticamente já credencia Stephen Curry, como o melhor arremessador da história da NBA. Isso mesmo sem a gente saber o que ele poderá fazer daqui para frente, né? Mais algumas curiosidades e números de Stephen Curry. Na temporada de 2015-16, aquela que ele seria o primeiro MVP unânime da história da NBA, Stephen Curry acertou 402 cestas de 3 pontos. E essa foi a primeira vez que um jogador acertou na mesma temporada... 400? Não! Foi a primeira vez que um jogador acertou 300 cestas de 3 na mesma temporada. É isso mesmo, Stephen Curry simplesmente pulou uma centena. O recorde anterior dele mesmo era 286. Ele elevou o recorde para 402 cestas. Não são muitos jogadores que já acertaram 10 bolas de 3 no mesmo jogo. Alguns roleplayers já conseguiram uma vez, como Trevor Ariza, Chandler Parsons ou Danilo Gallinari. Zach Lavin conseguiu duas vezes. J.R. Smith, Damian Lillard e James Harden conseguiram três vezes. Klay Thompson, cinco vezes. E Stephen Curry? 22 vezes. 22. Dois patinhos na lagoa. Como comparar? A gente podia ficar aqui 20 minutos, meia hora, falando sobre Stephen Curry e todos os seus recordes na linha de 3 pontos. Por que não? Além de mais cestas de 3 pontos em temporada regular, ele também tem um recorde dos playoffs. Ele tem um recorde em uma série de playoffs. Ele tem um recorde das finais da NBA. Ele tem um recorde em um jogo de finais da NBA. Ele tem um recorde de mais cestas de 3 pontos em um mês do calendário. Em um ano do calendário. Dentre alguns outros. Mas e daqui pra frente? Alguém superará Stephen Curry? Talvez. Porque mesmo Stephen Curry e seu volume absurdo nas bolas de 3 pontos, ele entrou na NBA chutando menos de 5 bolas de 3 pontos por jogo. Sadiq Bey, por exemplo, chutou em média 6,6 bolas de 3 na sua primeira temporada. Donovan Mitchell chutou 7,4 de média nas suas primeiras 5 temporadas. Não estou falando que Sadiq Bey ou Donovan Mitchell ultrapassará este recorde de Stephen Curry. Estou apenas falando que o volume do arremesso de 3 pontos aumenta cada vez mais pelo passar dos anos. E isso possibilita sim que alguém venha a bater o recorde de Stephen Curry. Além do volume, tem a questão da idade também. Luka Doncic nem é um exemplo de arremessador eficiente da linha de 3, mas hoje, há 3 meses de completar 23 anos, já tem 588 acertos da linha de 3 pontos. Stephen Curry, nessa mesma idade, tinha apenas, entre aspas, 204. Como os bons jogadores acabam entrando na NBA cada vez mais cedo, isso faz com que o esloveno, na mesma idade do Stephen Curry, já tenha 384 cestas de 3 pontos a mais. E isso não se aplica só ao Luka Doncic, mas também aos jovens que já estão na NBA e aos jovens que ainda virão. Enfim, esse foi um vídeo para reconhecer a façanha de Wardell Stephen Curry II e o arremessador único que ele é. E esse recorde vai ser batido? Olha, possivelmente sim, mas se for, ele deve ficar aí pelo menos mais uns 10 anos na mão do Stephen Curry, assim como ficou 10 anos nas mãos do Ray Allen entre 2011 e 2021. Valeu! Grande abraço para todos vocês, esse foi o vídeo número 499, semana que vem, no dia de Natal, 25 de dezembro, teremos o vídeo 500 aqui no Bunchakalaka. Muito obrigado a todo mundo que me acompanha aqui todo esse tempo. Quem não é inscrito do canal, eu sei que muitos de vocês não são. Aproveita e se inscreve aqui embaixo, estou neste caminho para 100 mil inscritos já faz um tempo. Vai, me deem esse presente de Natal, sejam inscritos aqui no Bunchakalaka, vamos tentar chegar a 100 mil inscritos. Até mais, um grande abraço para vocês e até o meu próximo vídeo, o vídeo 500. está lá.